E aí galera, tubarão na área, tá tudo bem com vocês hoje? Mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera, o vídeo de hoje tá espetacular, olha isso galera, mais um evento de carvalho e olha como é que eu tô aqui galera, agora eu vim preparado aí com 3 machadão de ferro, essas armas todas aí galera, não sei porque que eu vim com essas armas todas, mas Estamos aí ó, uma glockzinha boladona aí ó, mas vamos usar a nossa katana aqui galera, vamos usar a nossa katana de cara, vamos ver como é que funciona esse evento aí galera, hoje eu postei dois vídeos aí né galera, então se você não viu, corre lá, vê lá que só vídeo top, ontem eu postei o vídeo matando o big one cara, matando o big one, apareceu o irmão dele lá, porra o bagulho foi tenso, foi louco, se você não viu também, corre lá pra ver, o link vai ficar na descrição aí tá galera, então vamos lá, bota o like Vamos lá, vamos lá, vamos invadir aqui que nós vamos com tudo e ver como é que funciona esse evento aqui tá galera, vamos ver como é que funciona esse evento aqui da paradinha de carvalho, a gente precisa de carvalho né, pra gente poder fazer a nossa fortaleza e ficar como, boladão, blindão tá galera, blindado, beleza, beleza, que isso galera, que isso, que isso moleque, bagulho doido é esse, que recepção é essa? Ah, otário, otário, que isso galera, viu o bagulho doido tá tenso aqui hein, tá tenso aqui, vamos fazer aquela paradinha aqui ó, de correr pelas laterais aqui, beleza, a gente tem que botar comida pros cachorros galera, tem que dar comida pros cachorros, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, que a gente precisa dar comida pros cachorros, rapaz, tem um gigante ali hein galera, tem um gigante ali, aí o terreno é pequeno hein galera, o terreno é pequeno, o terreno é curto, não sei que evento é esse tá galera, não sei que evento é esse, tomara que não seja aquele evento daqueles três candangos lá hein, que vai ser difícil hein, enfrentar aqueles três candangos lá vai ser difícil, pô mas tem muito verdinho galera, muito verdinho mesmo, que evento estranho é esse cara, não lembro de ter pego um evento assim com um muito verdinho desse tipo ó, vem outro aqui galera, vem outro verdinho aqui ó, vem outro verdinho aqui ó, show, não cospe, não corre, já arrancamos com o cluco dele aí ó, beleza, não quero, vou dar mais uma volta olímpica aqui tá galera, porque eu não sei qual é a parada aqui, tomei bolado, tô tenso aqui, tá louco, é galera, vamos lá, vamos lá, deixa no comentário que evento é esse aqui, que vocês, eu nunca peguei esse evento aqui não cara, pelo menos eu não lembro né, apesar que é um eventozinho fuleira né galera, um evento fuleiro que tem aqui, beleza, vamos lá, chegar na nossa moto a gente vai começar a invadir essa parada aqui tá galera, vamos invadir essa parada aqui, beleza, que eu quero pegar eles ali desprevenidos tá, vamos pegar essa frutinha aqui ó, show, tá na beiradinha a gente pega a frutinha né, então vamos lá, já matamos, já matamos cinco já desses verdinhos né galera, será que tem algum, algum outro boladão ali no meio ali, ó galera ó, chegamos aqui na nossa moto aqui, vamos invadir, vamos invadir, vamos ver qual vai ser, ih rapaz, dei mole aqui hein galera, dei mole aqui hein, dei mole, nossa katana vai acabar antes do tempo, beleza, show, acabou aqui ó, vamos comer aqui ó, e eu vou pegar nosso facão, já era, pulou na gente covarde, covarde, vai ficar sem braço, opa, cartão F aí, cartão F, ficou sem braço aí, só porque agiu na covardia, rapaz, tem dois ali hein galera, tem dois, caraca, tem um grandãozão ali ó, aí aquele gordão galera, aquele gordão, vamos pegar ele por aqui ó, já era, já era, pega ele aí ó, já deixamos sem cabeça galera, já deixamos sem cabeça ali ó, tem um baúzão boladão aqui ó, será que tem uns caras vigiando aqui galera? Os verdinhos, os verdinhos, os verdinhos, corre do verdinho, corre do verdinho, beleza, sapeca ele aí, sapeca ele ali, show, depois a gente vai farmar tudo que tem direito aqui hein galera, tem lá hein galera, vou pegar esse baú agora não, vou pegar esse escandango aqui primeiro hein galera, ó, vou pegar esse que tava aqui ó, show, já arrancamos ele, cara, tem um grandãozão ali galera, haha moleque, vamos sapecar ele galera, vamos sapecar ele por trás aqui, vamos tirar a conta de vida aí ó, 90 galera, caiu aí, show, na porrada, na porrada, não, não vou na porrada não galera, não vou na porrada não, vamos se distanciar, pega aí ó, show, já era, capotou parceiro, capotou pro tuba, capotou pro tuba, então vamos comer essas frutinhas todinhas aqui, show, beleza, 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 vamos ver aqui hein galera, ó, tem outra ali ó, já vamos logo pegar aqui, cara, as armas todas foram embora também né galera, vocês viram? As armas todas foram embora, show, show de bola, o ruim desse evento aqui galera, é que não sobe, não sobe as paradas, ah, aqui tem mais um bi pra cá hein galera, não sobe as paradas de experiência tá, esse que é o único ruim aqui, e olha lá, pensei que ia matar de prima, não matei não, beleza, sapeca ele aí ó, show, isso aí moleque, isso aí, será que ele não vai conseguir pular ali porque tá preso na árvore, será? Deve ser, deve ser, vamos pegar logo aqui essa raposa aqui ó, rapunzel aqui, show, show, vamos pegar esse viado aqui, ah, os bagulho tá queimado ali hein galera, acho que eu já vim desse evento aqui sim, é que tem muito tempo que não aparece evento pra gente, cara, que a gente fica como? meio que perdido né, dá um porradão pô, vamos pegar ali aquele outro ali, que a gente precisa de carne pro nosso cachorro galera, precisa de carne pro nosso cachorro, e a gente precisa de tora de carvalho tá galera, tora de carvalho aqui, vamos pegar aqui, beleza, show, vamos abrir aqui esse baú aqui, vamos ver se tem alguma coisa aqui de interessante galera, não deve ter não, tubarão anda azarado demais tá galera, tá vendo? mano, falei pra vocês que não tinha, falei pra vocês que não tinha, beleza, vamos pegar a tora de, a tora de carvalho galera, vamos pegar a tora de carvalho, as paradas que mais interessa a gente aqui, as frutinha, e a tora de carvalho aí ó, vamos lá, vamos lá, sapeca tudo que tem direito aí, vamos que vamos galera, vamos que vamos, evento mamão com açúcar né, se virar um sobrevivente aqui, a gente vai sapecar hein, se virar um sobrevivente aqui, a gente vai sapecar, beleza, eu quero a fruta aqui mesmo, eu quero a fruta, vamos fazer o triângulozão aqui ó, na verdade o x né galera, o x, aqui tá o caixote, beleza, aqui fica preso, vambora, que tem outra parada de carvalho aqui ó, ó, isso aí garoto, vamos que vamos, que aqui a gente é insanidade, Eventozinho simples tá, uma gameplayzinha de boa, de leve, ajuda demais a gente tá galera, ajuda demais, e vamos lá, vamos lá aqui, tem outra aqui ó, é vamos ver quanta tora de carvalho a gente consegue aqui galera, vamos ver quanta tora de carvalho a gente vai conseguir aqui, se eu conseguir 20 já tô feliz tá galera, porque é complicado tá, tora de carvalho, beleza, então galera, você que não tem moto, Esse evento aqui ajuda demais tá galera, ajuda demais mesmo, beleza, beleza, tô precisando, essa semana eu vou trazer um vídeo pra vocês galera, farmando muita tora de carvalho, valeu, vou trazer um vídeo pra vocês farmando muita tora de carvalho, beleza, uma dica aí pra iniciante aí, sei que tem muita gente que não sabe tá, E tem gente que curte o canal do tuba e assiste também, arredica né galera, beleza, vamos lá, vamos lá, quero farmar tudo, tem direito aqui galera, quero farmar tudo, tem direito aqui, bateu um soninho hein galera, bateu um soninho aqui ó, pega essa frutinha aqui, pega essa outra fruta aqui galera, vamos lá, vamos lá, vamos ver que ele deixou pra gente aqui galera, vamos ver que ele deixou pra gente aqui, 20 tora de carvalho, show de bola, quem vai fazer agora, vamos na nossa motoca aqui né, podia vir um evento da, um eventozinho aí pra gente né galera, podia vir um, ó, eu trouxe a minha arminha aqui ó, vou jogar essa parada pra cá, vou jogar essa parada pra cá, E vou jogar essa machadinha pra cá, isso aqui eu vou deixar tá galera, essas paradas aqui eu vou deixar, beleza, vou deixar, vamos lá, vamos invadir uma outra área aqui pra gente ficar topzera mesmo, e vamos lá, vamos com tudo galera, deixa o like de vocês tá, não é todo dia que a gente consegue esse evento aqui não hein, não é todo dia, não apareceu, ah o zumbi tá atacando nossa base hein galera, o zumbi tá atacando nossa base aí, vamos ver aqui ó galera, Vamos ver aqui, vamos ver como é que tá essa, vamos aqui ó pertinho aqui ó galera, pertinho ó, subir as paradas aqui ó, botar um porreio aqui, show de bola, vou deixar no automático aqui, fritando essa área aqui todinha que é nossa né galera, é moleque, vou deixar no automático aqui, vamos ver, vamos ver o que ele vai fazendo aí tá galera, Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, um vídeo simples de gameplay tá galera, nem sempre a gente tá pra trazer dica tá, fica ligado nisso, eu não quero trazer dica boba pra vocês, eu quero trazer dica top, e também o tubarão também gosta de jogar né, brincar também, umas gameplayzinha né galera, o dia a dia do tubarão aí, beleza? Vamos ver se a gente consegue montar nossa, tem que fazer a nossa picareta ali né galera, tem que fazer a picareta ali ó, já sapeca todo mundo ali ó, tinha que partir ali pra cima deles ali com tudo, com violência tá, isso garoto, isso aí ó, pega aí geral aí ó, que aqui é tudo nosso ó, boa, sapeca iaia, cadê? Vamos botar uma picareta aqui, que a picareta é mais importante tá galera? Ih galera, olha isso! Ih moleque, sapecaram o tuba agora com violência, vocês viram? Show, sapecaram o tuba com violência aí, quase que o tuba morre, vamos pegar a carne desse palhaço aqui, desse luba aqui, que esse carne desse luba aqui é interessante né galera, interessante, é galera? É galera! Pessoal, vou encerrar nosso vídeo aqui, farmando aí a vontade, subindo ali o percentual tá galera? Vou mostrar pra vocês quantos que eu tenho aqui ó, eu tenho 5, não vou gastar porque eu quero mostrar pra vocês como funciona a estratégia top tá? Meu camarada azar que me passou a visão, beleza? Então eu quero mostrar pra vocês como funciona, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, tomo muito abração, fui!